Já fui de todas, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão que eu sempre quis Eu tô tacando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce com a poada perereca Abre bem as pernas, ebola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é Gosto muito dela, me deixa maluquinho Ebola lentinho, ebola lentinho, ebola lentinho Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Taca raba em mim, taca tabaca em mim, ebola lentinho, ebola lentinho Passa como da primeira vez Taca, 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 t É que eu teletransporto pro seu quarto A bunda dela é um vento forte Que pôs minha pipa no alto Meu coração preso no cofre Ela invadiu sem deixar rato Hoje em dia eu sou só dela Que o destino fez Até hoje ela cê tá como da primeira vez Hoje em dia eu sou só dela Que o destino fez Até hoje ela cê tá como da primeira vez Tava aqui o Iaxi Joguei na sede e acendi Sempre que ela fuma vela Fica led e faz assim É bola, leitinho, passa, xereca, anime Com transa, fotão, solta, pão E do meu fofinho É bola, leitinho, passa, xereca, anime Com transa, fotão, solta, pão E do meu fofinho Com transa, fotão, solta, pão E do meu fofinho Tava aqui o Iaxi Joguei na sede e acendi Sempre que ela fuma vela Fica led e faz assim É assim Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Taca raba em mim Taca tabaca em mim É bola, lente, é bola, lente, é bola, lente Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Taca raba em mim Taca tabaca em mim Taca, 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 taca E aí